Boa noite. O grupo é de Curitiba, nasceu em Curitiba, tem 20 anos e mais de 100 prêmios. O diretor é de Curitiba. O ator é carioca, mas vive em São Paulo. A atriz, que está em Porto Alegre nesse momento, é gaúcha e vive em São Paulo. O espetáculo estreou em 2008. Está há cinco anos percorrendo esses Brasis e fazendo sucesso. Chegou finalmente a Porto Alegre, trazido pelo Porto Alegre em cena. O espetáculo não sobre o amor. E nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa com o Leonardo Medeiros, que é o ator do espetáculo. Há cinco anos, né, Leonardo? Cinco anos, ah. O Leonardo disse, nasceu no Rio, ele estudou artes cênicas em São Paulo, na Universidade de São Paulo, e depois na Associação de Teatro Britânica em Londres. Ele foi aluno do professor Luther James, do actor-estúdio de Los Angeles. Ele é um homem de TV, de teatro, de cinema. Gente, como homem de cinema, ele tem prêmios. Eu não contei. Quantos são? Olha, eu acho que são os 15, mas talvez seja 16, talvez seja 14, é por aí. E todos como ator? Todos como ator e todos no cinema. O teatro, que eu me dedico há mais de 30 anos, nunca me deu prêmio nenhum. Quando tu foste para Londres, tu foste estudar teatro ou cinema? Eu fui estudar direção de teatro. De teatro. Porque eu, quando era moleque, eu queria ser diretor de cinema. Sim. Mas, assim, naquela época o cinema brasileiro era muito pequeno, era muito restrito. A ECA lá, a Faculdade de Artes Cênicas de Cinema da USP, também era feita na base da guerrilha, até era um lugar com equipamento velho e tal. E eu sei que eu não conseguia entrar na USP, e também eu queria estudar cinema nos Estados Unidos, mas era muito caro. Aí eu acabei desistindo do cinema e indo para a área mais precária da realização. Pois é, agora, diretor de teatro, tu dirigiste o quê? Eu dirigi muito nos anos 80, que eu tinha um grupo que se chamava Grupo 9. Eu dirigi Pinter, eu dirigi Joe Orton. Eu comecei fazendo musicais para a cultura inglesa, no Teatro Amador. Depois eu dirigi coisas na Fundação das Artes de São Caetano, onde eu fui coordenador, lá do curso profissionalizante. Aí sempre estou dirigindo algumas coisas, dirigi umas peças do Dionísio Neto. Tu te dirigiste alguma vez? Não, não, eu não tenho medo disso. Eu acho difícil, complicado. E o que é que terminou derrotando o diretor e dando prioridade para o ator? Porque tu estás como ator agora. Porque eu não sou um cara assim que premedita muito a minha vida, né? Eu deixo as coisas acontecerem. Aí, por acaso, à medida que eu estudava para ser diretor, eu já atuava. Eu estava sempre fazendo alguma coisa e tal. Aí eu caí no teatro profissional, gostaram do meu trabalho, continuaram me chamando, foram me chamando, e aí começaram a me chamar para fazer filme, para fazer TV, e eu fiquei, virei ator. Mas nunca foi uma coisa que eu quis, assim. Eu não quis nada, na verdade. Pois é, as coisas vão acontecendo. Assim que é melhor. O fator sorte parece que convive contigo. Acho que não, acho que não é sorte, não. Acho que é só você estar aberto, né? E as coisas que vão acontecendo, não está com a cabeça fechada, né? Ah, eu quero isso, esse é o meu caminho. Não, a vida apresenta possibilidades diferentes, né? Pois é, mas ela te permite escolher se as coisas vão acontecendo? É, por exemplo, eu passei três anos sendo professor na Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Eu cheguei a ser coordenador do curso. Era uma coisa que me dava bastante satisfação profissional, assim. Aí chegou um momento em que as pessoas continuavam me convidando para ser ator, né? Chegou um momento que eu botei a cabeça no travesseiro e refleti a respeito da vida. Afinal de contas, quem é você? Você é um professor ou você é um homem do palco? Mas eu pensei, falei, não, eu sou um homem do palco. Aí larguei uma carreira segura de professor, uma carreira acadêmica, né? E voltei para o teatro. Você achou que eu caí no teatro? Bom, caí... Escorreguei. Tá, mas aí pode ser um tombo leve, pode ser um susto também. Teatro é um tombo muito grave. Pois é, como é que foi o tombo? O que é que te jogou? O teatro tem uma coisa que é muito sedutora, né? A garotada que entra para o teatro diz que é um vírus, que toma conta de você e você não consegue mais largar. Aí, enquanto você é garoto, é muito bom esse aoê do teatro. Mas aí depois, quando você fica velho e tem que ganhar vida e tal, o teatro é um pouco cruel, né? Ainda bem que a minha carreira também pendeu para o lado do cinema, da televisão. Aliás, eu li uma entrevista. Tu dizes, num período que tu estás fazendo televisão, que tu estás mais ou menos de férias. Quer dizer, com salário garantido, quer dizer, sem esse compromisso de correr. Como é que foi isso? Caíste na televisão também? Também, foi assim também. Fui indo, fui... Porque assim, a minha carreira no teatro e depois no cinema, apesar de ela parecer muito criteriosa, ela também foi acontecendo. E eu sempre fui um artista com um certo prestígio, assim. Menos como ator e mais como um artista mesmo. Então, as minhas escolhas acabaram sendo muito boas para a minha carreira. Agora, eu perdi a linha que eu estava falando. Eu perguntei se tu caíste também no cinema. É, eu... Então... Aliás, na televisão. Na televisão. Cinema vem depois. Então, mas aí foi uma coisa, uma consequência natural. Fiz muitos trabalhos bons no teatro. O pessoal do cinema começou a olhar. Aí me levaram para o cinema. O pessoal da TV começou a perceber a minha existência. E eu acabei indo para a TV. Então, eu cheguei na TV como um ator respeitado, né? Não como um rosto bonito ou o que quer que seja. Pois é, mas apesar de a televisão ser uma coisa tranquila, que te dá o salário firmeza... Não é tranquila. O negócio é o seguinte. É porque quando você tem uma carreira de batalha no teatro, o teatro é muito difícil de ser feito. Quando você chega na televisão, é uma festa, né? Porque é tudo organizado, esquematizado. Você tem salário, você faz um trabalho gostoso, né? Porque não tem aquele aprofundamento que tem no teatro. Que tem no cinema. Não tem aquele mergulho vertical, né? Em cima dos temas. Agora, como é que é o aprisionamento? Porque, de repente, você está comprometido com aquilo na TV. Isso, como você espera que as coisas aconteçam, e as coisas acontecem para você, surge uma boa oportunidade aqui. Como é que você faz a televisão? Não te libera assim, ou libera? Ué, não pode, não pode, não é? Você abdica disso com facilidade? Sim, sim. Tem que ter um desprendimento, né? Esse mesmo espetáculo aqui não estreou contigo exatamente porque a Globo não te liberou. Esse? É. Esse? A estreia do espetáculo no Rio de Janeiro... Não. Eu estou falando nesse espetáculo, né, Pedro? Eu li que tu não estreou contigo, mas tu entraste um mês depois porque tu estavas comprometido com uma novela. Talvez por um problema de horário, de tempo, não sei. A estreia foi no Rio, né? Há cinco anos atrás. Não, o que aconteceu foi o seguinte. Essa peça aqui, a gente ensaiou um mês, mais ou menos, uns 20 dias em Curitiba. Aí depois eu fui fazer um filme em Budapeste. O filme se chama Budapeste. Do Chico? Foi filmado em Budapeste, é. Aí eu parei os ensaios, fui para Budapeste. Aí depois eu voltei para Curitiba e a gente retomou a peça e ensaiou rapidamente em duas ou três semanas, assim, uns 20 dias, para estrear no Rio. E qual é a tua ligação com este grupo de teatro de Curitiba? É uma relação muito afetiva, assim, muito produtiva, né? Porque eu estou com eles há, acho que, quase 10 anos, né? E eu tenho algumas reticências com relação ao teatro, né? Por exemplo? O teatro é uma coisa que me chateia um pouco, sabe? Acho o teatro, assim, meio sem propósito, né? Acho que o teatro anda meio sem ter muito o que dizer. As pessoas estão fazendo muito teatro à toa. Então, às vezes, assim, o teatro acho meio chato, sabe? Aí eu fui assistir essa peça porque um amigo me arrastou. E eu fui ver essa peça deles e eu fiquei fascinado, assim, porque era um teatro muito lindo, assim. E, de uma certa forma, era um teatro que eu gostaria de fazer, né? Qual era a peça, então? Chamava Som e Fúria. Aí, depois de uns meses, assim, coincidentemente, o Felipe Hirsch me ligou, convidando para fazer outra peça. Eu falei, ah, que gostoso, que curioso, que legal, né? E fui fazer a peça. Aí fiquei. E como é que tem acontecido? Porque há cinco anos vocês estão com o espetáculo em cartaz, mas não sistematicamente. Como é que está funcionando isso? Essa peça, ela é deliciosa, assim, porque ela... A peça tem uma relação afetiva muito forte com o público. Vocês estão na terceira remontagem, vocês já trabalhaste com três atrizes diferentes no papel. É, é. Para ti, por exemplo, ensaiar tudo de novo, porque a atriz precisa ser ensaiada. Como é que é? Bom, são ósseos do ofício, né? Mas tu tira de letra isso... Não, eu não gosto de ensaiar, né? Eu acho que eu sou mais um músico de jazz, sabe? Eu gosto de estrear. Então, ensaiar, para mim, é meio chato, né? Mas, assim, quer dizer, tem uma parte do ensaio que é bonita e que é importante, né? Que é aquela parte onde você desvenda o segredo do texto, né? Ou do projeto que você está fazendo. Mas a prática mesmo de subir lá no palco, ou da marcação, ou do... A parte burocrática, assim, é uma coisa que eu acho um pouco... É necessária, né? Mas é um pouco chata, né? Então, e a substituição é sempre isso, né? É sempre as marcas, a parte mais rude do teatro. E a mudança da atriz interfere para ti no teu desempenho? Nessa peça, particularmente, não. Porque a base desse trabalho é uma obra epistolar. Uma troca de cartas entre o Victor Shklovski e a Elza Triolet. Então, é como se fossem dois personagens que funcionam, que dialogam, mas que funcionam independentemente. É como se fossem duas sequências de monólogos, né? Então, na verdade, não me afeta diretamente. Agora, é bonito ver como a peça... Porque é uma peça muito delicada. Como ela muda, né? Cada atriz faz... Dá uma leitura diferente para ela. Porque é a mulher por quem ele é apaixonado. E quando a mulher muda, naturalmente a peça muda. Claro. Bom, o cenário foi um fator complicador, né? Não foi? Tá, como é que é o ensaio com esse cenário? Agora, na remontagem, por exemplo. Ele dificulta, aparentemente, mas, na verdade, ele facilita, porque ele propõe um enigma, né? E a ideia do cenário é do diretor ou é da Daniela? É da Daniela Thomas. Quer dizer, ele teve que fazer toda a direção em função do cenário. É, eles trabalham muito em conjunto, né? Eles têm uma simbiose, assim. Mas é uma proposição dela e a gente... Essa peça... A gente foi muito feliz, porque a gente conseguiu ensaiar desde o início já com o cenário pronto. Então, a peça... A peça foi concebida dentro do cenário, né? E a maneira como as coisas estão dispostas, de uma maneira totalmente invertida, acaba propondo, assim, um desafio, um enigma muito instigante. Como é que a gente encara isso? Não sei se você tem imagens aí, se vão passar fotos ou vídeos, assim. Mas ele é uma sala que está completamente invertida, atrapalhada, assim, do que realmente está acontecendo, do que está sendo projetado. É um clima de sonho. Vocês que têm algumas reticências. Nesse espetáculo as reticências desaparecem para ti? Nesse, sim. Nesse trabalho que eu desenvolvi com a Sutil ao longo desses anos todos, realmente é o teatro que eu gosto de fazer, né? Não tem reticências para mim. A Sutil continua funcionando em Curitiba, ou seja, toda vez que a Sutil monta alguma coisa, você vai para Curitiba ensaiar. Eu não sei te responder, porque, na verdade, eu não sou o cara da Sutil, eu sou um ator que trabalha com eles, né? O que é muito vantajoso para mim, porque quem quebra a cabeça com as coisas da produção são eles, né? Agora, eu não sei, não sei, eu não sei se a sede ainda é em Curitiba, porque tem um escritório que tem a parte da burocracia, né? Não sei se ainda é em Curitiba, não sei se mudou para São Paulo. Vocês ensaiam aonde? Quando vocês ensaiam. Às vezes é em Curitiba, às vezes é em São Paulo, às vezes é no Rio, mas depende. Bom, e a mudança de teatro também, é um negócio que te obriga a repensar tudo. Essa peça, não. Não? Não, porque o cenário dela, ele é estanque. Ele é uma caixa que tem as medidas dela, e para onde ele vá, pode ser um teatro grande, pequeno, largo, aberto, fechado, aonde ele vá, o cenário é exatamente o mesmo. Então, assim, não tem... O teatro não causa implicações ali, né?